A Luciana Tadeu está aqui com a gente, ela está em frente ao hotel onde ocorreu a queda desse artista de pouco mais de 30 anos. É ela quem nos conta o que nós sabemos até este momento sobre a morte dele. Luciana, bem-vinda. Oi Elisa, bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Olha, o que realmente aconteceu no fim da tarde de ontem nesse Hotel 4 Estrelas aqui de Buenos Aires vai ser determinado pela autópsia e também pelo exame toxicológico que ainda pode demorar alguns dias. Os resultados não costumam ser imediatos desse exame justamente pra determinar se esse músico estava alterado sob efeito de drogas como é a suspeita das autoridades aqui de Buenos Aires. Por quê? Porque antes de que as autoridades chegassem aqui nesse hotel e encontrassem Liam Penn sem vida aqui nesse hotel de Buenos Aires, a polícia tinha recebido uma ligação de um trabalhador desse hotel pedindo ajuda por um hóspede que estava drogado, segundo disse esse trabalhador do hotel, e que estava quebrando tudo no quarto. E aí a polícia vem a pedido desse trabalhador que fez essa ligação, chega e quando o serviço de emergência, o equivalente ao SAMU do Brasil, ao SAMI aqui da Argentina, encontra o corpo de Liam Penn aqui nesse hotel, o corpo está com lesões gravíssimas, segundo descreveu o diretor do serviço de urgências aqui de Buenos Aires, e já não conseguiram reanimá-lo, já estava sem vida. O diretor do SAMI daqui de Buenos Aires disse que ele estava com feridas extremamente graves, uma ferida inclusive na base do crânio, e eram, segundo ele, lesões incompatíveis com a vida. Então agora começam as investigações, de fato já começaram ontem, o corpo de Liam Penn que foi encontrado aí depois dessa ligação feita por volta das 5 da tarde aqui de Buenos Aires, ele só foi retirado aqui desse hotel quase 9 da noite, então ficou cerca de 4 horas aqui com essas perícias até poder ser retirado e levado para o necrotério, aonde está agora, e que a gente fica aí aguardando notícias e informações com mais precisões sobre o que pode ter acontecido com esse músico, Elisa. É importante porque a sua geração deve ser como a minha, não é da... Tô chutando, tá? Você me corrija se eu tiver errada. Mas não é da geração do One Direction, eu sou da época do Backstreet Boys. Então quando aconteceu essa notícia ontem, eu não tinha a dimensão da importância que essa banda teve para uma geração, mas a própria equipe da CNN, várias pessoas me perguntaram, a própria equipe estava muito abalada com a morte desse músico, e a gente viu isso ontem, tinham fãs aqui chorando, bastante tristes com o episódio, mas para a comoção que é essa banda, para o impacto que essa banda teve mundialmente, não tem tantos assim. A gente vê, de vez em quando, passar um fã aqui muito triste, muito abalado, chorando, gritando alguma coisa, porém a gente não vê uma grande comoção, Elisa. Eu sei que você quer debater todas essas questões com as quais você abriu o live, e eu já devolvo para você, eu só queria mostrar para você um pouquinho das homenagens que tem aqui, não sei se você quer fazer alguma intervenção antes de eu mostrar para você as homenagens que tem aqui. Por favor, Luciana, eu ia lhe perguntar justamente isso, porque eu estou te ouvindo, vendo ali que tem uma árvore em frente ao hotel, com algumas mensagens, tem flores, também concordo com o que você disse, porque é de uma geração específica, e a gente pode chamar de uma fama jovem, recente, tudo bem que o One Direction, já tem alguns anos, eles se separaram, os artistas seguiram ali suas culturas, suas carreiras, melhor dizendo, ou também culturas individuais, então, para muitas pessoas, o aparecimento dessa notícia gerou uma surpresa de puxa vida, mas a gente está falando, mas quem é esse artista, né? As pessoas foram muito pesquisar, aumentou muito as buscas no Google, por exemplo, sobre quem era o cantor, o que exatamente ele cantava, o que de histórico já havia sido exposto por ele, porque faz parte de uma questão geracional que, muitas vezes, a gente desconhece. E, Luciana, essas mensagens ali colocadas na árvore trazem também o tom dessa tristeza, né? A gente está falando de um rapaz de pouco mais de 30 anos. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem direitinho. A gente está aqui no bairro de Palermo, que é um bairro bem turístico aqui da capital argentina, tem bastante imprensa do mundo inteiro, inclusive BBC, né, da Inglaterra, já que essa banda era britânica, irlandesa, tinha integrantes tanto do Reino Unido. Ó, aqui algumas homenagens, Elisa. As velas derretidas de ontem, mensagens para o Liam Penn, te amamos.